Aqui é a chácara do meu irmão, Francisco, que eu cuido, eu tô mantendo ela limpa, dando uma ajeitada de vez em quando aqui, só pra não ficar abandonado, né? Mas aqui é um lugar bom, uma asfaltada, um bairro tranquilo, né? Aqui é uma área, um lugar muito, muito legal. Lá pra trás é o Piazza, acho que é Piazza, o bairro Piazza. Naquele canto ali, ó, naquele canto ali, ó, tem um cemitério, tá longe daqui, aqui embaixo, atrás dessas árvores aí, vai sair um condomínio, tão construindo ali, não se dá pra enxergar, mas eles tão construindo ali, ó, lá, tem umas construções lá atrás, fundo lá. E aqui, ó, eu vou mostrar a chácara aqui, inteira, e aqui é a chácara do Chico. Um lugar muito bacana. O bairro aqui é um bairro tranquilo, ruas assaltadas, bem tranquilo o lugar. Olha, eu cerquei tudo, porque tava abandonado, cerquei e limpei. O sonho é ter uma chácara, ter essa chácara aqui pra mim, mas, um sonho, né? Talvez um dia seja realizado, mas por enquanto não dá. O valor dela é muito alto. Embora esteja assim, mas a localização aqui é ótima. Essa chácara daqui tem dois mil metros, mais ou menos. É uma casa aqui, mas a casa tem, tem que, no meu ponto de vista, tem que derrubar e fazer de novo. Tem umas trincas enormes aqui nela. Criançada andou vandalizando aqui também, quebraram os vidros, a janela. Uma rachadura, na verdade. Olha aí. Bem grande. Cedeu. Essa parte que afundou. Creio eu que ela veio pra trás. Desgrudou dela, como não tinha uma amarração legal. Foi... Ela desgrudou da... Outra parte. Essa casa é grande. Depois eu mostro ela internamente. Olha aí. Isso aqui tudo foi o quê? Que eu limpei. Deixei lá. Tá secando. Aqui também. Lá em cima tem um pouquinho mais. Ali tem mais um pouco. Isso aqui era muito fechada. De árvore. Aí tem... Tinha muito mato. Aqui o fundo. Não tem como mostrar de nem abrir a porta, porque ela é trancada. Eu fechei com parafusos. Com umas trancas lá, umas travas lá, pra não abrir mais. Porque a turma tava entrando por aí. Aí. Tem bastante árvores também. Aqui vem bastante sagui. Saguizinho. Vamos ver se vai aparecer algum aí pra eu fumar. Mas por enquanto... Depois eu tenho a banana pra eu trazer aqui. Aqui ó. Tem bastante pé de ameixa. Esse é por todo lado. Aqui tem pé de guaiá, comanda. Antônio. Mexirica. Fezobuticaba. Aí já fica não. Vim pé. Aqui tem pitanga. Gabuticaba não tem. Que secou o pé que tinha aqui. Tem ali mamão. Os pés de mamão. Tem mexeriquinha. Mas essa mexeriquinha aqui é azeda. Mexeriquinha caipira. Mais um pé de ameixa. E aí que eu só cortei alguns. E pé de ameixa do lado. Ai, mexeriquinha. É um mexeriquinha azeda. Pé de mamão. Esse daqui... Pra mim é canela. Cheira muito canela. Cheira... Tava feia. Olha agora como tá bonita. Eu dei uma podada. Uma limpada nela. E ainda tem que tirar esse tronco seco aqui. Tem que tirar isso aqui. Ai, até saiu. O canto. Tá podre. Tem que cortar essa ponta aí. Mamão. Tem mamão. Tem que cortar aquelas árvores ali também. Ali tem goiaba. Tem mais um pedo real pra cá. Umas flores. Pé de café. Essas árvores aqui são árvores nativas. Tem um coqueirinho aqui. E aqui, ó. Onde vem o sagui. Aqui vem o sagui. Bastante sagui. Esses furos aqui na... Na árvore, ó. Vários furos aqui. Deixa eu ver se dá pra enxergar aqui. Tá vendo esses furos aí? Vocês furos assim, ó. Tá vendo? Isso aí foi o sagui que faz. Isso aí ele vem aqui e fica chupando. Se eu não tenho o que comer, ele sozinho isso. Tem maritaca também. Bastante. Isso tem em todo lugar. É um pé de amora. Que serve até de banquinho. Tá carregado. Tá com flores. Bastante flores. Tem em pé de manga. Ali também tem mais pé de ameixa, manga. O limão. O limão que... Vou plantar no chão. Tem que plantar no chão. Ele quer que pé de ameixa. Um pouco, com o rango. Agora tá brotando. Cortei. Agora tá brotando de novo. Vamos ver. Você vai pra frente. Aí. Ameixa. O nome não é ameixa. O nome é outro. Eu não lembro o nome. Mas aí. A manhã dela. É bonito. Os saguizinhos. Tá se esbaldando aqui. Manitaco também. É. Meio azedinha. Mas tá bom. Faz umas mangueiras aqui. Aqui é... É... Acerola. Acerola. Mais um pé de acerola. Aqui é o mexeriquinho azedo também. Esse aqui. Junto com a meixa. Tá tudo muito amontoado. Tem que cortar essas peças. Ali tem um pezinho de limão. Que tem... Tá com limão. Um... Um limão, né? Um frutinho aí. A gente tá dando flor de novo. Aqui. Podeia. Dá pra ver a flor. Aqui. Podeia. Mas também tá embaixo de outro. Que eu preciso cortar esse aqui. Bastante trabalho de fazer. Tem bananeira ali em cima. Bananeira prata. E aqui a bananeira terra. Eu acho. Bananeira... Banana da terra. E a rua. Aqui tem a guanada. Luz. Aí se quiser tem internet. Pra instalar. Tem tudo aqui. É uma ótima chácara. Excelente. Pra ficar aqui. Morar aqui, né? Excelente. Lugar muito gostoso. Muito tranquilo. Tem os problemas. Tem em todo lugar. Tem, né? Mais. Um lugar excelente. Esse aqui foi... Alguém colocou fogo aqui. Queimou tudo. Tive que refazer essa cerca aí. Né? E junto com... Queimou até as folhas das árvores. E secou. Infelizmente... Fizeram um serviço desagradável. Vou mostrar a casa. A casa... A casa... É uma casa grande. Só que casa velha, né? Aqui é uma sala. Sala não é muito grande não. Muito boa. Sala apertadinha. Aqui é uma sala. Zero serral aqui. Como é estranho, né? Não é muito boa entrada. Aqui... Tem um quarto. Tem um quarto. Eu tô torcendo sem luz aqui. Não dá pra clarear. Tem um quarto aqui. Aqui tem mais oito, outro quarto que é maior, maior que aquele. É bem grande esse quarto. Aqui é a trinca, ó. A frente... Foi pra frente e a fundo foi pro fundo. É meio estranho aqui. Ai... Olha... Meu sonho é comprar essa casa, essa chácara aqui. Só que... Aqui é a cozinha. Só que eu... Não tenho dinheiro pra isso. É... Como a desse aqui é a porta, vai pro fundo, né? Aí eu fechei. Como eu tava entrando muito aqui, eu... Pus essas trancas aqui, ó. Fechei, pus uma trancas ali. Aí ficou bem travado. Aqui é um... Uma dispensa. Aqui é essa outra... Outra parte que é outro quarto. Também é grande. Aí tem um banheiro aqui. Fizeram uma suíte, mas esqueceram de fazer um banheiro... Social lá. Um banheiro enorme aqui, ó. Muito grande. Bom, eu acho que tem uns... Dois e meio, três metros, três por três, talvez... É grande. E aquela rachadura que aparece do lado de lá, ó. Que é... Enorme, né? Descolou tudo. Tudo descolado. É isso aí. Essa é a casa. É o... O lugar aqui da... É a casa da chácara, né? Que é do meu irmão. Mas é um lugar muito bom. Apesar da casa estar ruim, mas o lugar é muito bom. Excelente. Espero que tenham gostado. E que voltem a assistir outros vídeos do meu canal. Que interessante lá. A nuvem, como que tá. Tchau, pessoal. Como eu tinha falado no outro vídeo. A trinca... Essa trinca... Essa trinca... Esse cômodo aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem, mas... Aqui, ó. Ela andou. Ela veio pra cá. Ela escorregou pra cá a parede. Né? Então tem... Que você vê aqui. Tem uma diferença. Dá pra ver aqui assim, ó. Tá vendo? Essa... Essa... Ele andou pra cá. E... Caiu... Ele... Afundou também pra aquele lado. Entendeu? Aí aconteceu isso aí, ó. É isso aí. E lá em cima... Foi feito esse cômodo aqui depois. Que aqui é o banheiro lá da suíte, né? Olha lá. Lá em cima não tem amarração nenhuma. Não tem... Não tem... Viga, né? Viga. Viga. É, não tem amarração lá de concreto, né? Com ferragem. Não foi feito. Foi simplesmente encostado a parede aí. Uma na outra. Tem laje e tudo, mas... A laje não foi emendada. Nada foi emendado. Então... Essa parte aqui, como a fundação, acho que... Foi fraca, né? Acabou cedendo. E a da frente é a mesma coisa. Olha lá. Ela tá inteira. Mas... Tem essa trinca. Não sei se... Se é possível corrigir isso. Não sei se eu mostrei o fogão... O fogão... O fogão de lenha e o... Forno. Eles... Eles... Então, já desde... Desde que o meu irmão comprou, tem. Acho que o fogão de lenha é que o meu irmão fez. Não sei. Mas aqui tem... O forno... Um ou outro ele fez. Aí eu... Tá feito aqui, ó. Já desde que ele comprou. Isso já faz muito tempo. Acho que tem mais de 20 anos. Aqui é o fundo. Aqui no fundo também tem... Deixa eu ver. Tem essa área aqui. Aqui é a porta. Aqui tem aí. O tanque. Ficou muito escuro aqui. E aqui tem um banheiro também. O que deveria ter sido feito do lado de dentro. Foi feito aqui. Mas no lado de fora. Mas ficou muito escuro. Essa... Essa área aqui. E aqui é a... A área de... Varandinha. Aqui pra pular aqui. Ficou. Fizendo isso. Mas aqui... Se eu... Se eu tiver coragem ainda. Eu vou tirar essa terra aqui. Vou baixar o nível. Vou cortar esse pé de mexeriquinha azedo aí. E... Vou... Abaixar o nível. Esse pé aí tá muito próximo da casa. Então não dá pra manter. Tem que tirar ele. Quebrando as telhas. Quebrando tudo ali. E... Tem o pé de goiaba também que tá... Que eu tenho que podar e o pé de mexer. Porque tá caído em cima do telhado lá. Tá vendo? Tem que fazer um... Um bom trabalho aqui ainda. Olha lá. Eu acho que o nível da terra era aquele lá. Não tá marcado ali. Tá vendo? Tá vendo? Olha quanto... A chuva já tirou. Eu imagino tirar... Baixar todo esse nível aí. Tirar. Né? Deixar um espaço de um metro ou dois metros. De terra. Tá vendo? Tirar esse espaço. Tirar essa... Essa terra pra poder fazer, ó. Deixar arrumadinha aí. Vamos ver. Impressionante aqui. Eu venho aqui trabalhar. Venho limpar. Fazer alguma coisinha. E... O pessoal vê que eu tô aqui. É sem preparar alguém pra me perguntar. Você quer ver? Nossa. Tem um buraco aqui. Eu não vi. Caí no buraco. Vou tampar ele. Aí... Pergunto pra... Se quer vender. É sempre assim. Então... Né? Meu irmão não quer vender. Ele já falou. Então... Por enquanto, né? Ele quer vender pra mim. Mas eu não tenho dinheiro. Então... Então vai ficando. Tô esperando. Tá bom? Um dia, quem sabe? É isso. Essa minha... Essa chacrinha aqui. Esse é o vídeo de hoje. Obrigado. E aí... E aí... Tá bom! Obrigado.